Boa noite, tudo bom? Espero que todos sejam bem. Eu sou Vilma Torres, estou aqui porque eu sou, é, eu sou cliente da Débora Leone, terapeuta, pelos quais eu faço meus tratamentos e tenho me dado muito bem. Faço tratamento com ela já há muito tempo, de homeopatia, enfim, toda aquela terapia, jogos de cartas e inclusive muitas coisas já me aconteceram e também os remédios que ela é homeopata, eu acompanho, faço tratamento com ela já há muito tempo, porque eu tinha, eu estava sofrendo com uma menopausa que eu não aguentava mais, um calor, uma coisa horrível. Graças a Deus, depois de tomar muita medicação por aí afora, eu me acertei com ela e hoje eu digo, graças a Deus eu não sinto mais aqueles sintomas horríveis de menopausa. e eu acompanho com ela há muito tempo, é uma pessoa de maior seriedade e é uma pessoa, uma criatura boa e é uma grande profissional, tá? e é amiga, companheira e sobretudo uma grande profissional, tanto na parte de terapia holística como homeopata que ela é e também nos jogos de búzio, de carta, desculpa, que eu me dou muito bem com as terapias dela, arquiturianos, enfim, eu me dou muito bem. Então, nessa parte aí eu recomendo, Débora Leona. Boa noite!